A sexta postura é Adho Mukha Svanasana. Mãos no chão. Dedos médios apontados para frente. Mãos na largura dos ombros. Pressione os dedos e as palmas das mãos no chão, girando os ombros para fora. Braços esticados sem travar. Quadril para cima. Peito em direção às pernas. Cocos para cima, para manter a coluna reta e longa. Os pés na largura do quadril. Calcanhar em direção ao chão, tentando alongar toda a parte posterior das pernas. Pode dobrar as pernas para manter a coluna reta. Relaxe a cabeça e o pescoço, olhando para o umbigo. Essa postura alonga as costas, abre o peito e fortalece toda a parte superior do corpo. Estimula o cérebro e o sistema nervoso, melhorando a memória, audição, visão e concentração. Para saber mais sobre yoga, se inscreva. Calcanhar em direção ao chão. т there para nos cérebro e o braço. Tive umainda, على Jewish 흥 laundry.